Música Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Meu nome é Humberto Tomaz, eu sou advogado especialista em direito previdenciário. Agora, nós estamos tratando, nesse curso, de inclusão previdenciária. Nesta terceira aula, falaremos sobre qualidade de segurado. Temos a presença aqui no estúdio dos alunos Brilho, Maria Neri e Eloísa. Obrigado pela presença de vocês. A você que nos assiste, pode mandar suas perguntas para o meu saberdireito.stf.jus.br. Por favor, identifique o tema e o professor a quem se dirige a pergunta. Relembrando o que tratamos nas duas primeiras aulas, inicialmente falamos sobre o que é inclusão previdenciária. Que se trata de uma finalidade, de um fim a ser alcançado pelo Estado, visando a proteção previdenciária do maior número possível de brasileiros, visando trazer para o seio da Previdência Social o maior número possível de brasileiros. Não só aqueles que trabalham e exercem uma atividade remunerada, mas, por que não também aquelas pessoas que não exercem uma atividade de vinculação obrigatória à Previdência Social, como é o caso da dona de casa, do estudante e do estagiário. Passamos por um breve histórico, falamos sobre o status de direito fundamental, garantido ao direito previdenciário e aos direitos sociais. Comentamos sobre os números da Previdência, mostramos o tamanho desse sistema, que não é deficitário e a importância que ele tem no sustento de milhões de brasileiros, Brasil afora. Os números e o tamanho da Previdência são realmente impressionantes. Passaremos, nessa terceira aula, a tratar de um assunto mais específico, que é a qualidade de segurado, um assunto mais prático. Haja vista que saber como funciona a qualidade de segurado, como se mantém a qualidade de segurado, quais as razões para se perder a qualidade de segurado e, por conseguinte, o vínculo com a Previdência Social, é o norte desta aula. É de extrema importância que os segurados tenham isso bem claro, que os trabalhadores tenham isso bem claro, para poderem evitar a perda da qualidade de segurado. Coisa que veremos, é muito fácil, é muito simples, basta um pouco de conhecimento a respeito do tema, basta educação previdenciária, conscientização, que é o que falta. Seja por ignorância ou por simples desconhecimento das leis, muitos estão à margem da proteção previdenciária e poderiam ter seus direitos garantidos, benefícios concedidos, melhor qualidade de vida, dignidade, caso soubessem um pouco mais sobre este tema. Para tratar da qualidade de segurado, vamos falar especificamente da Lei 8.213 de 1991, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social, passando também pela Constituição Federal, pela Lei 8.212 de 1991, que é a Lei de Custeio da Previdência Social e pelo Decreto 3.048 de 1999, que é o Decreto Regulamentar das Leis de Benefício e de Custeio da Previdência Social. De início, precisamos fazer uma distinção entre filiação e inscrição na Previdência Social, para podermos saber quando começa, qual é o início da proteção previdenciária. Com o exercício de uma atividade de vinculação obrigatória à Previdência Social, já nasce a filiação ao sistema previdenciário. É isso que está na lei. O exercício de uma atividade de vinculação obrigatória à Previdência Social, seja na qualidade de empregado, seja na qualidade de contribuinte individual, que é o autônomo, já garante esta filiação ao Regime Geral de Previdência Social. Por outro lado, a inscrição ao Regime Geral de Previdência Social não é um ato formal. Depende de uma conferência de dados, depende de um ato praticado pelo segurado junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, para ter, então, essa inscrição devidamente cadastrada. O que vai lhe gerar um número de identificação, que pode ser, muitas vezes, o PIS, ou o NIT, que é o número de identificação do trabalhador, com o qual é possível acessar todos os dados previdenciários deste trabalhador. Logo, o simples fato de estar exercendo uma atividade de vinculação obrigatória à Previdência Social, já garante a filiação ao sistema previdenciário. A exceção é o caso do segurado facultativo, que, como dissemos, é a dona de casa, o estagiário, o estudante, aquela pessoa que não exerce uma atividade de vinculação obrigatória. Para esta pessoa, para o facultativo, a filiação ao regime geral de Previdência Social, se dá com o pagamento da primeira contribuição, sem atraso. Pagamento de uma contribuição que deve variar entre o teto mínimo e o máximo da Previdência Social. O mínimo, o salário mínimo, R$ 545,00, o máximo R$ 3.689,66, é o teto da Previdência Social hoje em dia. O segurado facultativo pode escolher o valor que fará a sua contribuição, entre o limite mínimo e o máximo. O contribuinte individual, o autônomo, paga entre o mínimo e o máximo, referente ao valor da sua remuneração mensal. Vamos só lembrar que o autônomo, prestador de serviço, que presta serviço para a pessoa jurídica, desde 1º de abril de 2003, por força da medida provisória nº 83, artigos 4º e 5º, de 12 de dezembro de 2002, Diário Oficial da União, de 13 de dezembro de 2002, convertido na Lei 10.666, de 8 de maio de 2003, o tomador do serviço é obrigado a descontar imediatamente quando faz o pagamento o valor correspondente à contribuição previdenciária e fazer o recolhimento. Portanto, contribuinte individual, presta serviço para a pessoa física, é obrigado por conta própria a fazer o recolhimento. Portanto, contribuinte individual, prestador de serviço, que presta o serviço a uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica já é obrigada, no momento do pagamento, a efetuar o desconto e o recolhimento da contribuição previdenciária correspondente. Quanto à idade mínima, qual é a idade mínima para se filiar ao sistema de previdência? A idade mínima, ela é definida pela Constituição Federal. E aí nós temos desde 1967, que até 28 de fevereiro de 1967, a idade mínima era de 14 anos. Entre 1º de março de 67 e 4 de outubro de 1988, 12 anos de idade, a partir da nossa atual Constituição, que é de 5 de outubro de 1988, até 15 de dezembro de 1988, na emenda 20, 14 anos de idade, sendo permitida a filiação do menor aprendiz a partir dos 12 anos, que está no artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, na sua redação original. Finalmente, a partir de 16 de dezembro de 1998, com a emenda constitucional nº 20, a idade mínima para filiação passou a ser de 16 anos, podendo ingressar no sistema como aprendiz aos 14 anos de idade. É bom lembrar que, para o reconhecimento do tempo de trabalho rural, o STF já decidiu que, a partir dos 12 anos, é possível o reconhecimento da atividade rural para o segurado especial, que pode exercer a sua atividade em regime de economia familiar, sozinho, como boia-fria. Segurado especial da Previdência Social, então, pescador artesanal, por exemplo, é um outro caso, pode contar o seu vínculo com a Previdência para todos os efeitos, para tempo de trabalho, a partir dos 12 anos de idade. E a idade máxima? Será que existe uma idade máxima para se filiar ao regime geral de Previdência Social? Até o advento das leis 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, a idade limite era de 60 anos. A partir daí, e até hoje, não existe mais uma idade mínima para se filiar ao regime geral de Previdência Social, podendo ser feito, então, em qualquer idade. Muito bem, a manutenção da qualidade de segurado, manutenção e perda da qualidade de segurado, é um tema crucial para a inclusão previdenciária. Talvez um dos temas mais importantes para a inclusão previdenciária. Saber como manter a qualidade de segurado, o que deve ser feito, como contribuir, em que casos se perde a qualidade de segurado e o que é período de graça, é essencial para a inclusão previdenciária. Este conhecimento faria muita diferença na vida de milhões de trabalhadores brasileiros. Vamos passar, então, a análise de cada dispositivo legal atinente à manutenção da qualidade de segurado. período de graça, quanto tempo é possível manter, quando se perde, efetivamente, a qualidade de segurado, o vínculo, então, com a Previdência, e aí, a partir de então, a princípio, não se terá mais direito aos benefícios previdenciários, até que retome as contribuições. Isso está no artigo 15 da Lei 8.213, de 1991. Logicamente, que quem paga a Previdência, está vinculado ao sistema, indefinidamente. E quem não paga? No artigo 15, nós podemos encontrar esses aspectos. Mantenha a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, inciso 1, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. Parece que o artigo não deixa dúvidas. Quem está em gozo de benefício previdenciário, e são 10 as prestações previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social, mantém a qualidade de segurado, não a perde. No entanto, é importante destacar algumas questões em relação ao auxílio-acidente. O auxílio-acidente, ele é um benefício da Previdência Social, não substitutivo da renda, como os outros. É um benefício que tem um caráter indenizatório. É um benefício concedido ao segurado, quando após as consolidações das lesões, decorrentes de um acidente de qualquer natureza, pode ser de trabalho, pode ser um acidente de trânsito, sem relação com o trabalho, esse segurado fica, então, com sequelas que lhe reduzem a capacidade de trabalho, que lhe diminuem a capacidade de trabalho, impedindo que desenvolva, com a mesma produtividade, a atividade que exercia antes desse acidente, antes da consolidação dessas lesões, que lhe reduziram a capacidade de trabalho. E, em virtude deste caráter indenizatório do auxílio-acidente, muitos julgados, muitos juízes têm entendido que esse caráter impede a manutenção da qualidade de segurado. que o fato de estar recebendo um auxílio-acidente, ainda que o artigo 15, inciso 1º, da Lei nº 8.203, de 91, diga que mantém a qualidade de segurado quem está em gozo de benefício, por ser indenizatório o benefício, não teria mantido essa qualidade de segurado. O que pode implicar em perdas muito grandes futuras para o contribuinte. Então, na prática, o que é importante fazer, o que é importante ter em mente, é que mesmo que essa discussão não esteja pacífica, que muitos juízes entendam assim, mas que hajam posicionamentos em contrário, dizendo que o segurado mantém a sua condição, o seu vínculo com a Previdência, ainda que receba o auxílio-acidente, que tem caráter indenizatório, não é bom deixar passar o período de graça, não é bom ficar muito tempo sem pagar a Previdência Social. Então, quem recebe o auxílio-acidente, ainda que não consiga um outro trabalho formal, é bom que contribua para a Previdência Social, ainda que como facultativo, ainda que como segurado facultativo, visando não perder o vínculo com a Previdência Social, o visando não dar margem para essa discussão futura, se ele perdeu ou não, se mantém ou não o vínculo com a Previdência Social. A Instrução Normativa 118, de 14 de abril de 2005, previa a manutenção da qualidade de segurado, também para aquele beneficiário de um auxílio-acidente. Então, muitas vezes, o próprio INSS reconheceu a qualidade de segurado e concedeu os benefícios correspondentes e a Justiça assim não o fez. De qualquer forma, tirando esse caso específico do auxílio-acidente, quem está em gozo de benefício, mantém seus direitos previdenciários. E o artigo 15, inciso 2º. Diz lá, mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada, abrangida pela Previdência Social, ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Redação do artigo 15, inciso 2, da Lei nº 8.213, de 1991. Aqui, talvez, um dos principais pontos a respeito de manutenção e perda da qualidade de segurado. Isso porque a redação do artigo é muito clara. Mantém a qualidade de segurado, mantém o seu vínculo com a Previdência, aquele que deixa de contribuir, mas continua exercendo atividade de vinculação obrigatória à Previdência Social. O caso de perda dessa qualidade, perda desse vínculo, o afastamento do vínculo previdenciário, se dá com a cessação do exercício de uma atividade de vinculação obrigatória. E uma atividade de vinculação obrigatória à Previdência Social, como vimos, pode ser a atividade de um autônomo, não precisa ser empregado e não depender de contribuição. Como vimos, a contribuição para a filiação ao regime é obrigatório somente para o segurado facultativo. Então, a situação prática que se tem nesses casos é a seguinte, o trabalhador deixa, perde o emprego, ou deixa de exercer o seu trabalho como empregado e passa a trabalhar como contribuinte individual. Pelo texto da lei, artigo 15, inciso 2, da 8.213, ele não perde a condição de segurado, ele não perde o vínculo com a Previdência Social. A situação dele, em verdade, é de débito com a Previdência. Ele está sim em débito com a Previdência Social. E o INSS poderia bater lá a sua porta e cobrar as contribuições que estão em atraso. Cobrar pelo período em que ele está trabalhando e não está vertendo contribuições ao sistema? Logicamente que, para que isso seja feito, o sistema de fiscalização do INSS teria que ser gigantesco. E não há estrutura, não há pessoal para fazer isso. Mas, o texto da lei não deixa dúvidas. se perder o emprego com carteira assinada, por exemplo, onde a responsabilidade não é obrigação do empregado fazer o recolhimento, e sim do empregador, e continuar exercendo uma atividade de vinculação obrigatória, como segurado contribuinte individual, não perde o vínculo com a Previdência. No entanto, não é assim que a situação tem sido vista pela jurisprudência. Não é assim que os tribunais têm entendido. A absoluta maioria das decisões vem justamente no sentido de que o exercício dessa atividade de vinculação obrigatória, ainda que exista previsão legal dizendo que se mantém a filiação com o regime geral, não permite a concessão. de benefício. Bom, é certo que esta situação precisa ser vista com muito cuidado para não gerar distorções perversas à Previdência Social. Situações que podem prejudicar e muito e que levam, poderiam levar o segurado a agir de má fé. No seguinte sentido, poderia trabalhar e contribuir durante um tempo, o segurado para de trabalhar e contribuir, mas, desculpa, para de contribuir, mas continua trabalhando e aí não precisaria se preocupar. Porque caso precisasse de um benefício da Previdência, por exemplo, um benefício de auxílio-doença, em virtude de uma impossibilidade de trabalhar ou de um acidente, poderia buscar o benefício, afinal de contas, ele não perdeu o vínculo com a Previdência, cumprida a carência uma vez e mantido o vínculo, ele sempre terá direito ao auxílio-doença. E é lógico que essa é uma situação que não se pode permitir e que não é correto, mas poderia-se pensar em uma solução salomônica a respeito destes casos. isso porque sabemos que em muitas situações o contribuinte individual não consegue oferir renda suficiente para fazer frente a todos os seus gastos, para manter a sua família com dignidade e ainda pagar a Previdência Social. Tirar 20% do seu ganho e verter uma contribuição previdenciária. E aí, no momento em que mais precisa da Previdência, no momento em que sua família mais precisa de um auxílio, que é aquele momento em que essa pessoa ficou sem poder trabalhar, ficou incapacitado para o trabalho, não terá direito ao benefício. Poderia-se pensar em conceder o benefício para essas pessoas, para pessoas que estão nessa situação, mas descontar do valor do seu benefício correspondente a 30%, que é o limite legal, para fazer frente ao débito com a Previdência Social durante o tempo em que esse segurado esteve trabalhando, mas não vertendo contribuições para a Previdência Social. E esta é uma situação infelizmente extremamente comum no Brasil. Extremamente comum. Os casos que vemos dia a dia nos tribunais, chegarem aos escritórios e aos tribunais, muitos dizem respeito a essa perda da qualidade de segurado. O indivíduo nem sabia que precisava pagar, não sabia como deveria fazer isso. O governo não divulga, não ajuda no esclarecimento da população. E aí, por vezes, vemos o pagamento de contribuições previdenciárias somente quando a empresa é obrigada a fazer, somente quando não é responsabilidade do próprio prestador do serviço ou do próprio contribuinte individual fazer o recolhimento. O que é lamentável, logicamente. Desta forma, o inciso, o artigo 15, inciso 2 da lei 8.203 de 1991, traz esse dispositivo, dizendo que o segurado mantém o seu vínculo com a Previdência até que deixe de exercer uma atividade de vinculação obrigatória à Previdência Social. E ainda que, mais uma vez, não haja dúvidas em relação ao que quer dizer o artigo, a jurisprudência não tem entendido desta forma e tem exigido o pagamento de contribuições. Neste caso, é importante, mais uma vez, ficar atento. É importante, mais uma vez, que o segurado não deixe de verter contribuições regulares ao sistema. Ainda que tenha perdido o emprego, ainda que não possa fazer essas contribuições todos os meses, é importante, se estiver trabalhando, pagar as contribuições previdenciárias para poder manter todos os seus direitos perante a Previdência Social. Continuando na análise do artigo 15 da Lei 8.213, o inciso 3º tem a seguinte redação. Mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Nesses casos, o legislador pretendeu destacar uma situação muito rara e que necessitaria de atenção especial, pois impor a segregação de um enfermo somente para se justificar em patologias que impliquem risco à saúde pública. que é muito raro de se ver. Nessas situações, a lei determina que somente após a cessação da segregação em razão desta patologia que pode implicar em risco a saúde pública, é que começa a correr, começa a contar o período de graça de 12 meses para para este segurado. Mas, de verdade, é uma situação muito rara de se observar. O artigo 15, inciso 4º, vamos ver o que diz. Mantenha a qualidade de segurado independentemente de contribuições até 12 meses após o livramento o segurado retido ou recluso. Também, nesses casos, a lei estabeleceu um período de graça de 12 meses após o livramento. sendo certo que esse lapso começa a fluir, logicamente, após estar o segurado gozando de sua plena liberdade. Independente, independentemente dos seus dependentes estarem recebendo o benefício de auxílio-recusão. Esse benefício de auxílio-recusão não é destinado ao segurado que está recluso, que está preso e sim aos seus dependentes. E ainda há questões que envolvem esse auxílio-recusão no sentido de que ele é concedido não para todos os segurados, não para todos os dependentes do segurado, mas para aqueles que recebem até um determinado patamar. Se receber mais, não tem direito a esse auxílio-recusão. Então, questões ainda que envolvem constitucionalidade ou discussões a respeito desse auxílio-recusão não interferem no período de graça para o segurado recluso ou retido. Sendo certo que começa a contar estes 12 meses de período de graça após o seu livramento. E no caso de fuga? E se houver fuga da prisão? Este prazo começa a fluir também na fuga, mas se houver trabalho neste período, esse tempo é computado também para todos os efeitos previdenciários. E isso, esta determinação, nós podemos encontrar no artigo 117, parágrafo 3º do decreto lei 3.048 de 1999, que é o decreto que regulamentou as leis de benefício e leis de custeio da previdência social, a 8.213 e 8.212. No artigo 15, inciso 5º da lei 8.213, também temos mais uma determinação a respeito do período de graça. Mantenha qualidade de segurado, independentemente de contribuições. Até três meses após o licenciamento, o segurado incorporado às forças armadas para prestar serviço militar. Neste inciso, os três meses de período de graça, é o menor prazo de período de graça estipulado em lei aos militares, começa a fluir após o encerramento dos trabalhos ou após a baixa do serviço militar. Lembrando que o serviço militar obrigatório conta para tempo de contribuição para o regime geral de previdência social. Diferentemente é o militar que faz carreira em uma das forças armadas. Neste caso, existe um regime próprio dos militares. mas o que está contemplando a lei aqui no artigo 15 inciso quinto é para abarcar aqueles que já eram segurados da previdência social antes de prestar o serviço militar e não aqueles que mantinham este vínculo antes de ingressarem nas forças armadas que não detinham este vínculo antes de ingressarem nas forças armadas. Podemos encontrar também estas determinações lá no artigo 472 da CLT lei 4.375 de 64 com redação dada pela lei 4.754 de 1965. inciso 6 o que diz não tem a qualidade de segurado independentemente de contribuições inciso 6 até 6 meses após a cessação das contribuições para o segurado facultativo vejam só para o contribuinte individual para o autônomo são 12 meses para o segurado facultativo são 6 meses então se um trabalhador um empregado deixa o seu emprego ou é demitido e passa a exercer alguma atividade de vinculação obrigatória pode pagar a sua contribuição previdenciária dali um ano e ainda assim não terá todos os vínculos com a previdência social todos os seus direitos perante a previdência social por outro lado se um empregado que deixa o seu trabalho com carteira assinada que deixa de trabalhar com o devido registro na carteira de trabalho não exerce mais atividade de vinculação obrigatória após o encerramento do contrato de trabalho terá direito a um período de graça de só seis meses então tem que fazer a sua contribuição previdenciária em no máximo seis meses para não correr o risco de perder o vínculo com a previdência social e consequentemente perder os seus direitos a possibilidade de alcançar os seus direitos previdenciários situação também super simples de entender e de se manter a qualidade de segurado basta um conhecimento a respeito dessas situações basta saber que é preciso contribuir como facultativo se não estiver exercendo alguma atividade de vinculação obrigatória o que é muito fácil se houver educação previdenciária se houver um mínimo de conscientização da população encerram-se os incisos por aí começamos com os parágrafos artigo 15 parágrafo primeiro da lei 8.213 de 1991 mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições traz lá os seis incisos e o parágrafo primeiro o prazo do inciso 2 será prorrogado para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado os prazos do inciso 2 no inciso 2 são aqueles 12 meses após a cessação das contribuições o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela previdência social o que significa na prática o seguinte aquele empregado com carteira assinada então que já trabalhou por 10 anos verteu então 120 contribuições para a previdência social teve um vínculo de 10 anos na carteira e aí deixa o seu emprego durante quanto tempo ele mantém os seus direitos previdenciários sem estar pagando a previdência social sem a necessidade de pagar lembrem que o facultativo tinha 6 meses o contribuinte individual 12 meses então se o segurado tem mais de 120 contribuições nestas situações a lei deu um um plus de mais 12 meses um acréscimo de mais 12 meses no período de graça se então houver essa situação de 120 contribuições sem interrupção que acarrete a perda da qualidade desse segurado este trabalhador terá então 24 meses em que não precisa pagar a previdência e terá mantido todos os seus direitos mas aí salta aos olhos uma situação que pode gerar alguma controvérsia alguma discussão a respeito da isonomia do tratamento igualitário do princípio da igualdade e se o trabalhador em vez de ter 10 anos de carteira assinada tiver 5 um espaço de 2 anos e mais 5 anos de carteira assinada ele tem também 120 contribuições dois vínculos de 5 anos dois vínculos de 60 meses de 60 contribuições vertidas para a previdência social e no entanto não terá direito a esses 24 meses de período de graça só 12 a lei diz 120 meses sem interrupção que acarrete a perda da qualidade desse segurado e desta forma a jurisprudência tem entendido desta forma os tribunais têm julgado no entanto é uma questão que ainda está aberta e que pode ser discutida afinal de contas qual a diferença entre ter um vínculo de 10 anos sem interrupção que acarrete a perda da qualidade desse segurado ou ter dois vínculos de 5 os dois podem ter exatamente a mesma situação os dois verteram as mesmas contribuições para a previdência social mas um no meio do caminho perdeu a qualidade desse segurado e aí não terá mais direito a essa prorrogação de 12 meses no seu período de graça artigo 15 parágrafo 2 da lei 8.213 de 91 os prazos do inciso 2 ou do parágrafo 1 serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social o que temos na prática com esse artigo com esse parágrafo aquele período de graça de 12 meses do inciso 2 pode ser prorrogado por mais 12 meses caso o segurado tenha mais de 120 contribuições sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado em um caso ou em outro pode ser acrescido de mais 12 meses caso o segurado faça o registro da sua condição de desempregado no Ministério do Trabalho aí sim uma situação que é raríssima de se ver alguém que saiba que precisa fazer o seu registro no Ministério do Trabalho da sua condição de desempregado para ter um acréscimo de 12 meses no período de graça e fazer jus então a 36 meses até 36 meses isso é raríssimo de se ver raríssimo de se ver justamente por essa falta de educação previdenciária por essa falta de conhecimento sobre os direitos previdenciários uma coisa tão simples de ser feita basta ir ao Ministério do Trabalho ou ao CINE e fazer o seu registro da condição de desempregado tanto o trabalhador empregado a categoria de segurado empregado como o contribuinte individual que também terá direito a mais esses 12 meses essa exigência de registro no Ministério do Trabalho registro da condição de desemprego no Ministério do Trabalho vinha sendo mitigada pela jurisprudência de forma pacífica de forma pacífica tanto é que ensejou a edição da súmula 27 da turma nacional de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais federais a qual garante que a ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do desemprego por outros meios admitidos em direito vinha considerando a jurisprudência que a simples baixa na carteira de trabalho já garantiria essa presunção de desemprego e mais 12 meses de período de graça no entanto a mais nova interpretação a respeito dessa súmula alterou o entendimento até então vigente e agora se exige que o segurado faça prova da sua condição de desemprego provar por outros meios de prova em direito admitidos que está desempregado a simples baixa na carteira de trabalho já não adianta mais para o contribuinte individual a dificuldade é maior ainda porque o contribuinte individual não tem a carteira de trabalho com a baixa então temos uma situação que na prática o que se observa é o seguinte ninguém faz o registro da condição de desemprego no ministério do trabalho e aí precisam buscar a justiça para ter então mais 12 meses de período de graça o que em inúmeras situações é essencial para manutenção para garantia dos direitos futuros para o pagamento de pensões por morte para os dependentes do segurado e no entanto ninguém sabe que precisa fazer o registro no ministério do trabalho ou no SIN a justiça que vinha considerando possível agora quer provas da condição de desemprego as provas podem ser feitas das mais diversas maneiras possíveis mas é bastante complicado muitas vezes testemunhas aliadas a alguma prova material alguma prova documental devem demonstrar a condição de desemprego para poder fazer jus a mais estes 12 meses do período de graça muito bem o artigo 15 parágrafo 3º da lei 8.213 de 1991 nesse parágrafo o legislador tratou apenas de frisar que durante os prazos estipulados nesse artigo o segurado mantém todos os seus direitos perante a previdência social que significa dizer que se for acometido de algum risco social nesse interregno temporal terá garantido todos os seus direitos previdenciários o parágrafo 4º traz uma situação bastante interessante diz lá o parágrafo 4º do artigo 15 a perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no pleno de custeio da seguridade social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos o que significa isso na prática nós estávamos lendo até agora quais são os períodos de graça e vimos que eles podem variar de 3 6 12 24 ou 36 meses não significa que encerrado o período de graça de imediato se tem a perda da qualidade de segurado vamos ver por meio do parágrafo quarto que em verdade a perda da qualidade de segurado se dá um mês e meio depois da seguinte forma é melhor entender este parágrafo por meio de um exemplo se por exemplo um segurado deixa de pagar a previdência social no mês de maio e tem 12 meses de período de graça esse prazo irá findar em maio do ano seguinte no entanto a perda da qualidade de segurado só se dará em 15 de julho deste mesmo ano justamente porque findo o período de graça de 12 meses o mês imediatamente subsequente que seria o mês de junho pode ser pago a contribuição correspondente a esse mês pode ser paga até o dia 15 de julho do mês seguinte isso está na lei 8.212 de 1991 na lei de custeio da previdência social o dia 15 é o dia para pagamento das contribuições do segurado facultativo e contribuinte individual portanto a perda da qualidade de segurado em verdade se dá um mês e meio após o término dos prazos do período de graça fixados no artigo 15 da lei 8.213 de 1991 vamos passar algumas perguntas agora qual a primeira durante a palestra você falou a respeito da filiação eu gostaria de saber como eu poderia me filiar a previdência social certo perfeito como vimos a previdência social é destinada àqueles trabalhadores que exercem uma atividade de vinculação obrigatória que pode ser tanto na condição de segurado contribuinte individual como empregado assim como avulso dentre essas categorias o contribuinte individual é obrigado a fazer o recolhimento por conta própria das suas contribuições previdenciárias no caso do avulso e do empregado quem faz o recolhimento é o tomador do serviço é o empregador também vimos que aquela pessoa física que presta serviço para a pessoa jurídica o tomador do serviço é obrigado desde abril de 2003 a fazer o desconto e o recolhimento da contribuição previdenciária então basta estar exercendo uma atividade de vinculação obrigatória à previdência social para estar filiado ao sistema seja como empregado que no primeiro dia do trabalho já tem alguns direitos previdenciários garantidos seja como contribuinte individual já para o facultativo o vínculo com a previdência nasce com a inscrição com um ato formal feito diretamente nas agências da previdência social onde é feito o seu cadastro o seu registro expedido um número de identificação e após o pagamento da primeira contribuição sem atraso já nasce esse vínculo com a previdência social no caso de empregados é bom destacar que o primeiro dia já lhe dará direito a alguns benefícios se o segurado empregado do primeiro dia de trabalho do primeiro vínculo de trabalho deixar o estabelecimento e sofrer um acidente vier a ficar inválido ou vier a óbito ele terá direito a um benefício por incapacidade da previdência social ou então seus dependentes a um benefício de pensão por morte já o contribuinte que é o segurado facultativo terá que pagar a primeira contribuição sem atraso para aí sim caso sofre um acidente ter direito a esse benefício por incapacidade ou a deixar pensão por morte para seus dependentes próxima pergunta qual oposta mantendo o vínculo com a previdência social caso não esteja trabalhando certo o segurado mantém o vínculo com a previdência social no período de graça num período chamado período de graça que podemos encontrar no artigo 15 da lei 8.213 de 1991 esse período de graça onde se mantém o vínculo com a previdência mesmo sem estar trabalhando e vertendo contribuições para a previdência social pode ser de 3 6 12 24 ou 36 meses filiação e inscrição é importante ter em mente esta diferenciação no regime geral de previdência social o início da proteção providenciária se dá com 16 anos de idade salvo para o aprendiz com 14 anos de idade e para os trabalhadores rurais que podem contar o tempo desde os 12 anos de idade o artigo 15 da lei 8.213 de 1991 define quais são os períodos de graça que podem ser de 3 6 12 24 ou 36 meses o parágrafo 4º do mesmo artigo determina a perda da qualidade de segurado que ocorrerá após o prazo do artigo 30 inciso 2 da lei 8.212 de 1991 se você ainda tem alguma pergunta pode nos encaminhar pelo e-mail saberdireito arroba stf.jus.br quem quiser rever esta aula pode acessar o site www.youtube.com barra saberdireito aula convido a todos para a nossa próxima aula sobre qualidade de segurado e e e e e